Em meio à greve, o governo decidiu aumentar em 52% o auxílio alimentação dos servidores federais. Também haverá aumento nos benefícios do auxílio saúde, assistência pré-escolar. A Luciana Verdolim vai conversar um pouquinho com a gente, vai nos contar sobre como vão ficar esses benefícios a partir de agora. Luciana. É isso mesmo, Colombo. O governo diz o seguinte, não haverá reajuste no salário, mas os reajustes nos benefícios vão compensar essa falta de aumento agora em 2024. No auxílio alimentação, que vai passar para R$ 1.000 por mês, o reajuste foi de 52%. Hoje o valor é R$ 658,00 o auxílio alimentação pago aos servidores públicos federais. No ano passado, o governo já havia concedido 9% de aumento salarial para todos os servidores e 43% no valor do auxílio alimentação. O auxílio saúde, que hoje é de R$ 144,00, vai passar a partir do mês que vem para R$ 215,00. Já o auxílio creche, que é pago para pais de crianças de até 7 anos, passa de R$ 321,00 para R$ 484,00. Somente, segundo dados do Ministério da Gestão, o aumento do auxílio alimentação vai resultar num ganho salarial, se a gente for levar em consideração os valores que serão pagos a partir de 1º de junho, segundo o governo, de 4,5% para mais de 200 mil servidores ativos, que são os que ganham mais de R$ 9 mil. Já aqueles servidores com remunerações menores, segundo o governo federal, que recebem simultaneamente os três benefícios, seja auxílio alimentação, auxílio creche e também o auxílio saúde, o aumento chegaria a 23%. Vale lembrar também que o governo sempre faz questão de ressaltar que no ano passado o aumento linear foi de 9%. O presidente Lula disse essa semana que nenhum servidor vai ser punido por conta de greve, que admite que os salários precisam ser reajustados, mas que esse ano o governo vai dar o que é possível, não o que os servidores querem. Pois é, Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Deixa eu ouvir um pouquinho do Vilela. Vilela, o ministro da Fazenda já tinha dito que não tem dinheiro para dar reajuste. O presidente Lula diz que entende, afinal de contas, ele saiu, ele surgiu para a vida pública de um movimento grevista, então não pode condenar quem faz greve por melhores salários. O governo está procurando alternativas para contentar os servidores, pelo menos por um período, até que as coisas melhorem. Mas fica difícil justificar para eles que não têm dinheiro quando o Congresso Nacional discute o quinquênio exatamente para a elite de funcionalismo público, para quem já ganha, não sei se é o salário justo, aí são outros 500, mas para quem dentro do funcionalismo público já ganha os melhores salários. Como é que tem para um e não tem para outro? Pois é, Colombo, o que é ruim é essa seletividade na hora de dar melhores condições. E isso o servidor público federal, de uma forma geral, da mesma forma que o servidor estadual, municipal, em todas as esferas, que via de regra encontra com seus vencimentos defasados em relação ao que deveriam estar recebendo nos últimos anos, acabam eclodindo greves por diversos setores do país, especialmente no caso de um governo que acaba sendo extremamente suscetível a greves. Você vê que essas greves acabam levando, pelo menos, à obtenção de alguns benefícios. Benefícios esses que, na verdade, são penduricalhos. Penduricalhos esses que são o grande mal do Brasil, que acabam inchando os gastos públicos no Brasil. Cria um penduricalha aqui, um penduricalha acolá, não dá para dar o aumento, dar um valha aqui, um valha acolá, pronto. Quando você vê, o Estado, ao final das contas, acaba gastando mais, estando mais inchado e, com isso, você acaba tendo uma grande repercussão em termos de dívida pública, em termos de taxa de juros, em termos inflacionários. Esse é o grande problema do Brasil e que precisa ser enfrentado com coragem, enfrentado de frente.